A Polícia Federal deveria fazer seu trabalho com a mesma celeridade que passou a fazer no Rio de Janeiro, porque o presidente acredita que eu estou perseguindo a família dele, novamente declarações do governador. E ele só tem essa justificativa de me perseguir politicamente. Acusações levianas estão sendo feitas a mim, mas tudo isso será esclarecido de forma clara nos processos. O senhor reafirma essa percepção sobre a perseguição? Reafirmo que considero-me perseguido politicamente por uma instituição que não deveria ser politizada. Agora, para aprofundarmos sobre isso, acredito eu que deva ser em segredo de justiça. O senhor promete aprofundar numa reunião em segredo de justiça, é isso que eu vi? Perfeitamente. Um mês antes da operação, na rumorosa reunião de 22 de abril do ano passado, o presidente se referiu ao senhor e ao governador de São Paulo com palavras escatológicas e xingamentos. Essas declarações foram conhecidas em 22 de maio daquele ano e a operação, tendo como alvo o Rio de Janeiro, se deu em 26 de maio. O senhor faz algum tipo de encadeamento político na deflagração dessas operações? Certamente.